Bom dia gente, agora são 6 da manhã, 6h50 e hoje eu vou pra São Paulo, eu vou de segunda e volto quarta, vou mostrar esses meus três dias lá Mas agora eu tô tendo que fazer uma prova de matemática antes de ir pra São Paulo, então força e vamos Já era na prova, mas é isso aí, estamos indo pra São Paulo Pegamos, vou rápido pelo quarto, é isso, é só eu e minha mãe Dormi no voo todo, agora a gente vai se arrumar, vai sair pra almoçar, aí minha mãe tem umas consultas, depois eu venho aqui pro quarto e depois a gente vai jantar Mas enfim, esse é só o primeiro dia, tem mais dois Estamos prontas, eu vou assim, a minha mãe vai assim, a gente vai almoçar e depois minha mãe vai numa consulta médica Voltei pro hotel, minha mãe me deixou aqui de táxi e foi pra outra consulta médica Morrei em sono, mas eu também tô morrendo de fome, então eu vou descer ali embaixo, perto aqui do hotel do lado, na Ofner E vou comer qualquer coisa, uma frutinha assim, porque quando ela voltar a gente vai sair pra jantar Já aqui em São Paulo tudo fecha às 9h É isso, eu tô indo, mas eu tô com muita preguiça, sério, tô morrendo de sono, meu Deus Eu vou ficar, porque eu não quero descer Mas é isso, quando eu for jantar, a gente volta Tchau! Gente, de novo, fiquei com muita fome, lembrei que eu só jantar aqui duas horas e tô saindo Agora, depois de comer, eu vou descansar pra comer de novo, porque o que eu faço nessa vida é comer Até Descansada e indo jantar A maquiagem é a borrada de manhã, gente, me perdoe, mas eu não vou fazer de novo Com fome eu não tô, mas comida sempre é linda, né? A gente entrou num elevador meio estranho Como tá se sentindo? Escuro demais Voltamos pro hotel Olha o meu cabelo Tudo fecha às 9h aqui Aí eu vou dormir, vou limpar minha cara, me despeço de vocês aqui Até amanhã Amanhã eu vou fazer biometria, vou ver meu vô E a gente vai dar umas passeadas E é isso, até amanhã Gente, bom dia São 9h da manhã Tô morrendo de sono, mas tô feio Vamos tomar café Pra ir fazer minha biometria E depois ir no Beco do Batman, que é uma rua de grafite, tirar fotos Como eu tô indo pro café do hotel, tô assim, bem ridícula Mas a gente vai, eu vou ter que botar tênis que nem chinelo eu trouxe, mas é isso Meu Deus, olha a minha cara de morrendo Tô derrotada Nossa, parece um cruzeiro Vamos Ó gente, o meu café Peguei café descafeinado Minha mãe tá comendo Comeu, sei lá, essas coisas aí A gente vai tomar café agora Agora a gente tem que se arrumar Porque a gente vai fazer biometria Eu volto arrumada Estamos prontas A gente vai sair daqui às 11h E o negócio é meio-dia Porque a gente tem medo de se atrasar Depois da biometria, né A gente vai sair pra bater foto Ir no shopping E final de tarde ver meu vô Eu vou assim com esse casaquinho de ontem Porque foi o que combinou Essa blusinha E essa calça A gente tá esperando A gente tá esperando fora Pra entrar no prédio Tô subindo sozinha Tô cagada de medo Mas vamos lá Não pode ir Minha mãe tá junto comigo É no quinto ano Tchau Fiz, gente Tá pronto É só esperar A aprovação do consulado Que eu acho que é até 6 de agosto E eu viajo dia 24 Então por favor, consulado Me aprova Que alívio, Jesus Cristo Que alívio, que alívio E aí mãe, gostou? Hum, muito bom Não deixei nenhuma ervilha Pra contar a história Tava muito bom A gente já almoçou Agora a gente tá indo Pro Beco do Baixo Nossa senhora Cansa Te visita aqui Meu Deus do céu A gente vai ver pra onde a gente vai A gente tá meio perdida Tava muito frio Troquei de blusa Mas agora a gente tá entrando aqui Pra tirar foto mesmo Porque é muito lindo Porque é muito lindo Muito lindo E aí E aí A gente comprou algumas coisas no shopping Agora a gente vai ver meu vô E depois vai no shopping Guatemi Jantar A gente tá um pouquinho atrasado Então a gente tá indo rápido Eu troquei a roupa pra ficar mais quentinha Botei só esse casaco aqui, esse tênis E esse bora aqui, o xixinho trocado no banco do Batman A gente não corte Sobre mesa a gente pediu um mote Tinha aquele sorvetinho lá É de doce de leite e Romeo e Julieta E esse sorvete que eu sei que minha mãe pediu um chefe Chegamos no hotel Depois de comer Já tô de pijama E amanhã a gente vai acordar Tarde, umas 10 Pra arrumar as malas E nosso voo é as duas Então a gente só vai almoçar Não vai tomar café pra dormir bastante Aí voltamos pra Floripa Essa foi a viagem A gente veio mais pra fazer a biometria Pra minha mãe ir no médico A gente conseguiu aproveitar bastante E até amanhã Bom dia A gente acordou agora Vamos fazer as malas E vamos almoçar no aeroporto mesmo Tchau São Paulo Tchau 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 E aí, tá gostando de estar atrasada Cheguei, gente! Esse foi o vlog Espero que vocês tenham gostado do fundo do coração Se vocês gostaram, por favor, deixa o like É muito importante Comenta aí o que você mais gostou Não esquece de me seguir no Insta E no TikTok E, por favor, se inscreve Se você quiser ver outros vlogs Eu vou estar postando outros vídeos legais Outros vlogs Então é isso E um beijo!